Agora para o nosso momento de louvor. Ao papai, à mamãe, ao Senhor, sempre, sempre, sem obedecer. Ao pastor e também ao professor, sempre, sempre vou obedecer. Ao papai, à mamãe, ao Senhor, sempre, sempre vou obedecer. Ao pastor e também ao professor, sempre, sempre vou obedecer. Ao papai, à mamãe, ao Senhor, sempre, sempre vou obedecer. Ao pastor e também ao professor, sempre, sempre vou obedecer. Ao papai, à mamãe, ao Senhor, sempre, sempre vou obedecer. Ao pastor e também ao professor, sempre, sempre vou obedecer. Sempre, sempre vou obedecer. Sempre, sempre vou obedecer. Oi, turminha! Bora para mais uma história? Pegue a sua Bíblia para nos acompanhar nessa maravilhosa aventura. A história de hoje está escrita em Atos 9, 1, 25. Retrata como Jesus é capaz de transformar a vida daqueles que o obedecem. Quando Jesus ressuscitou e foi aos céus, os cristãos passaram a ser perseguidos. Eles não podiam falar de Jesus e seu amor pelas pessoas. Eles não podiam ser missionários. Os perseguidores percorriam as cidades procurando os cristãos e os prendendo. Com medo da perseguição, os cristãos fugiam para outras cidades. Um desses perseguidores se chamava Saulo. Ele era judeu e até conhecia as escrituras, mas não compreendia que Jesus era o Filho de Deus. Um dia, Saulo pediu cartas aos sacerdotes, permissão para visitar as sinagogas na cidade de Damasco e prender os cristãos. Mas, quando ele estava no meio do caminho, ele teve um encontro inesperado. Ele viu uma luz brilhante e não sabia o que era. E ficou com medo e se jogou no chão. Então, a voz perguntou para ele, Saulo, por que me persegues? Ele não entendeu e disse, Quem é você, Senhor? E a voz respondeu, Sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te, entre na cidade de Damasco. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. A luz era tão forte que Saulo ficou cego. Saulo, então, foi para Damasco. E lá, ele encontrou Ananias. Deus já havia conversado com Ananias. E Ananias tinha medo de Saulo. Sabia que ele era perseguidor da igreja de Cristo. Mas o Senhor disse o que ele deveria fazer. Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome entre os gentios. Ananias foi até onde Saulo estava. Orou por ele e ele voltou a enxergar. E explicou para ele que havia sido Jesus que falara com ele no caminho de Damasco. E que ele seria cheio do Espírito Santo. Então, ele foi batizado. E a partir dali, Saulo passou a se chamar Paulo. E transformou-se num servo obediente a Deus. Então, agora, Paulo passou a anunciar nas sinagogas e em muitos lugares que Jesus era o Filho de Deus. Paulo obedeceu ao Senhor Deus cumprindo a sua vontade. E foi o primeiro missionário aos gentios. Que história fascinante, não é verdade? Podemos aprender a como ser um missionário obediente e espalhar o mundo à palavra de Deus. Tchau, amiguinhos! Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Até a próxima! Olá, crianças! Eu sou a Tia Cláudia. Estou aqui para trazer o versículo de hoje. Esse versículo é muito importante e vai alegrar o seu coração e também o de Deus. Está em Atos 5,29. Devemos obedecer a Deus. Vamos repetir? Devemos obedecer a Deus. Atos 5,29. Desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz. Deus abençoe. Um grande beijo! Olá, crianças! Eu sou a Tia Lu, da Sala de Artes. Eu estou muito feliz de estar com vocês novamente. Na atividade de hoje, nós vamos falar da transformação na vida de Saulo. E para fazer essa atividade, nós vamos precisar de uma cartolina. Eu usei para fazer o molde um prato para fazer o rosto do Saulo. Lápis de cor, cola e tesoura sem ponta. E usar com a ajuda da mamãe. Eu já adiantei a minha atividade e vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Saulo não conhecia Jesus. Ele perseguia os cristãos e a igreja. Mas um dia, Saulo viu uma luz tão forte que cegou a visão de Saulo. Então, o que eu fiz? Eu fiz o rosto do Saulo, com o molde do prato, e o Saulo com uma cara de triste, porque eu não conhecia Deus. E com o recorte da cartolina, eu simulei quando chegou a luz. Fiz um sol também. Olha, simulando a luz forte que chegou, próximo de Saulo. E depois, Saulo ouviu a voz de Deus falando com ele. Que ele, a partir daquele momento, não seria mais Saulo. Ele iria obedecer a Deus. Então, eu fiz o Paulo, porque Saulo passou a se chamar Paulo. E aí, ele estava todo feliz porque ele ouviu a voz de Deus. E o versículo de hoje é Devemos obedecer a Deus. Atos 5,29. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Ensina-nos a te obedecer. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Tchau!